Olá seja bem-vindo ao canal e hoje vou falar sobre uma misteriosa esfera de metal que apareceu no Japão e a investigação que está em andamento para descobrir sua origem e propósito esse caso chamou muito atenção das autoridades locais e de pessoas de várias partes do mundo já que nos últimos dias temos visto alguns casos de objetos misteriosos aparecendo no céu em vários países e no dia 21 de fevereiro morador local descobriu uma esfera metálica em uma praia na província de Shizuoka inicialmente foi considerada a possibilidade de explosivos e por isso foi enviado um esquadrão antibombas para investigar a esfera análises iniciais foram feitas através de raio-x e outros testes que mostraram que o interior da esfera é oca e não é considerada perigosa no entanto as autoridades disseram que não sabem o que é o objeto que mede cerca de um metro e meio de diâmetro e pesa cerca de 300 quilos a esfera é feita de uma mistura de ferro e outros metais e possui vários pequenos orifícios em sua superfície alguns especialistas especulam que pode ser um remanescente de um satélite de uma espaçonave ou um equipamento industrial mas tem pessoas que acreditam que seja de origem alienígena uma teoria é que o objeto pode ser parte de um foguete lançado pela china em novembro de 2022 o propulsor carregavam satélite e alguns especialistas acham que a bola de metal pode ter caído durante o lançamento e aterrissado no oceano onde flutuou até a costa do japão já outros especialistas disseram que o objeto parecia ser um flutuador da época da segunda g mundial usado para redes antes submarinos analisando as imagens desse objeto na praia do japão com as imagens históricas do flutuador antes submarino podemos ver que são muito semelhantes e essa parece ser a hipótese mais coerente de acordo com os registros fotográficos da época independentemente da sua origem a bola de metal despertou muito interesse e especulação entre os moradores locais e as comunidades online o objeto foi retirado da praia hoje 23 de fevereiro por volta das 9 horas da manhã no horário local e de acordo com a prefeitura de shizuoka a bola de ferro ficará armazenada temporariamente na construtora que a removeu depois será analisada e possivelmente descartada bem essa foi a última novidade sobre a misteriosa esfera de metal que apareceu no japão e agora teremos que esperar para ver o que a investigação revela sobre sua origem e propósito e você o que acha que poderia ser desde aqui nos comentários sua opinião e se gostou desse vídeo compartilhe e deixe aqui o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais atualizações sobre esta e outras novidades e meu muito obrigado aos meus apoiadores pela contribuição e obrigado a você que me acompanhou até aqui deixo a todos um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo tchau